Olá, mais uma vez estamos aqui hoje para continuar nossa preparação para os concursos que estão chegando. Esse é o momento, vamos estudar. E hoje o nosso assunto é um dos mais importantes, um dos mais cobrados em qualquer concurso para o magistério. É isso mesmo, a gente está falando de avaliação. Além de todas as questões legais que envolvem esse assunto, a gente tem as questões teóricas. A gente tem os grandes autores que falam sobre o assunto. E a nossa missão agora, neste momento, é conhecer um pouquinho do que fala Jussara Hoffman. Com a sua proposta de uma avaliação, chamada por ela de avaliação mediadora. É sempre bom a gente conhecer um pouquinho da autora, para além da foto, a gente conhecer um pouquinho dos seus referenciais. Jussara Hoffman é uma autora que tem um referencial construtivista, dando suporte a todas as suas propostas em avaliação. Por isso, o nome que ela mais usa para se referir a esse momento é de avaliação mediadora. Já trazendo para a gente a ideia que uma avaliação se faz a partir de mediações. E nessas mediações está especialmente o papel do professor, nosso papel, fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento. Em linhas gerais, a gente pode começar a falar sobre avaliação nesse formato, mas é preciso que a gente conheça alguns elementos que são os elementos que estão presentes na maioria das provas, que trazem essa autora como uma referência no assunto que é avaliação. Então, na realidade, o que ela vai dizer é que o paradigma de avaliação, que se opõe ao paradigma sentencioso classificatório, é o que denomina o de avaliação mediadora. Então, a gente já tem aqui uma primeira visão que te ajuda muito a responder as questões de concurso. Lembra que sempre que a gente estiver falando de avaliação, nos contextos atuais, do que diz a lei ou de qualquer outro teórico, mas especialmente em relação à Jussara, quando a gente fala de avaliação, a gente nunca fala de dar sentenças, a gente não fala de classificar, a gente não fala em momento nenhum em selecionar alunos. O que a gente quer é justamente o oposto, a visão da autora é justamente o oposto. Se eu não sentencio, se eu não classifico, se eu não seleciono, o que eu faço? Mediações. Essa é a visão da mediação. Então, portanto, quando a gente pensa na ação avaliativa, a gente tem que entender que é uma das mediações pela qual se encorajaria a reorganização do saber. Toda palavra avaliação envolve ação, movimento, envolve provocação na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professor e aluno, buscando coordenar seus pontos de vistas, trocando ideias, reorganizando-as. A avaliação proposta pela autora exige do professor uma atuação intensa, constante junto ao aluno, uma troca de saberes, uma troca de possibilidades, uma troca de ideias, para que justamente conhecendo o processo de construção de conhecimento de cada aluno, a mediação possa se estabelecer sempre da melhor forma. Bom, então eu tenho uma oposição ao modelo do transmitir, do verificar e do registrar. Esse modelo é o modelo que a gente vê basicamente, tradicionalmente, nas escolas brasileiras. Lembra sempre o que eu gosto de ressaltar em todas as preparações para o concurso. Quando a gente responde uma pergunta sobre conhecimentos pedagógicos, na maioria das vezes, a nossa prática não responde à pergunta corretamente. É preciso que a gente conheça a teoria, porque o concurso, ele é teórico. É sobre a teoria que as perguntas virão. Então a gente tem que ter o vocabulário adequado de cada teoria, entender o que cada teoria diz, por mais que, às vezes, a realidade que a gente esteja vivenciando nas escolas onde a gente trabalha, sejam elas escolas privadas, ou seja, você já fazendo parte de alguma rede pública, embora elas muitas vezes sejam diferenciadas. Então esse modelo, transmitir, verificar, registrar, é um modelo bastante ultrapassado e contestado. Isso quer dizer que aquela velha, antiga história de que eu dou aula, depois eu faço a prova, vejo a nota que o garoto tirou, e lanço no meu diário de classe, ou lanço na minha planilha de notas, não é mais válida. Existem outros processos, existem outras formas de se interpretar a aprendizagem, que estão para além dessa perspectiva mecânica, para além dessa perspectiva puramente constatativa. Então a gente tem que evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, de elucidar, de favorecer a troca de ideias entre e com os seus alunos, no movimento de superação do saber transmitido, a uma produção de saber enriquecido. E aí, meu companheiro, gostou dessa super aula? Então venha para o CID Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E aí, meu companheiro, gostou dessa super aula?